Astronomia Língua albanesa Astronomia Juá-Shiba Mercúrio Mercúri Vênus Venera Terra Toca Marte Marci Júpiter Júpiter Saturno Saturni Urano Urani Netuno Neptuni Plutão Plutoni Sol Sol Dieli Lua Hena Planeta Planete Satellite Artificial Satellite Artificial Estrela Uli Galáxia Galactica Universo Gjithsia Sistema Sistema solar Sistemi Dielor Via Lacte Ruga Ruga Chumështi Buraku Negru Vrime Zez Nebulosa Mjegul Naj Meteoritu Meteori Big Bang Big Bang Big Bang Cometa 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 Constelação Uisi Eclipse Solar Zânia Eclipse Lunar Eclipse Hanus Anu Luz Dritwiti Órbita Órbita Quasar Quasar Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mós Hároni Ta abonoheni Na kanalin ton Não se esqueça de se inscrever em nosso canal